Pessoal, notícia muito urgente. Ex-presidente Michel Temer acabou de deixar toda a campanha de Lula muito preocupado. Então, durante o debate da TV Globo neste último sábado 28, o ex-presidente Lula disse que o presidente Jair Bolsonaro herdou a presidência de um golpista, se referindo ao ex-presidente Michel Temer. Abre aspas, eu vou contar uma coisa, ele se esquece que ele herdou a presidência do Brasil de um golpista, que foi dado o golpe junto com ele, não foi da presidente Dilma. Ele recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer, do qual ele ajudou a derrubar a Dilma. Então pessoal, já em entrevista ao jornal O Globo, o ex-presidente Michel Temer disse que Lula está descompensado e que irá perder votos por o ter chamado de golpista. Abre aspas, acho que ele está descompensado. Estou recebendo muitas mensagens aqui de gente que dizia que iria votar nele e não vai mais votar por causa disso. Muita gente do MDB está me mandando mensagens dizendo isso, mas coitado, não posso culpar ele. Às vezes, a pessoa está em um debate e diz coisas assim. Então pessoal, vale destacar que após o debate, Lula continuou atacando Michel Temer, dizendo que os apoios recebidos foram por Simone Debit, não pelo MDB ou Michel Temer. E voltou a chamar o ex-presidente de golpista. Lembrando que Michel Temer ainda possui muita representatividade em muitos setores, principalmente no setor empresarial. Tchau!